Oi, Pinhão, tá vendo televisão até agora? Tava vendo um filme, mas já tô com muito sono, acho que vou dormir. Ah, tô vendo que cê tá com carinha de sono mesmo. E a Sandra, já foi dormir? Ixi, já faz há tempo, já. E a Constância, chegou? Ainda não. Ela tá lá no hospital, cuidando do seu Zé. Tá. Então dorme aí, vai. Olha, que sominho, pão, né? Gostoso. 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 Gostoso.